Zezinho Elbson, no Mecha de Bar Zezinho Elbson Quer saber quando vou deixar de gostar de você Quer saber quando vou deixar de amar você Quer saber quando vou deixar de gostar de você Quer saber quando vou deixar de amar você No dia que o sol se apagar e as estrelas caírem e o mar secar No dia que o pó virar água e as pedras sangrarem e o mundo falar Eu não vou deixar de gostar de você Obrigado.